Aquele que bebe os tachos da vida Rodadas de amantes da cara perdida E chega tão cheio sem nada para dar Salve o pó de sabor primeiro Num canto guardado do seu coração Aquele retrato parado no tempo Que morde por fora e magoa por dentro Num corpo vacio de tanta ilusão Aquele retrato parado no tempo Que morde por fora e magoa por dentro Num corpo vacio de tanta ilusão Mas repente Com o sol depois da chuva Surceu a noite transformada em alvorada Vai para o espelho Faz-se bonita Águas vermelhas Loura polestida Vestida na praça de quem seja atrasada Primeiros olhos Ardem-me linda Livre-me linda Trago o coração à flor da ouro Trago o coração à flor da ouro E assim é escrito na palma da mão Foram tantos anos sem imaginar O dia sonhado da noite mais louca Nas ruas da vida com a lança Foram tantos anos sem imaginar O dia sonhado da noite mais louca Nas ruas da vida com a lança Desfio a saudade Sacudeu o pó Nas ruas da vida com a lança